e ele vai perceber que tem uma aflição, uma ansiedade, uma angústia. Sou o Tiago Franklin, aqui do canal Resenha com TF. Se você caiu por acaso neste corte, se você curtir, deixe o like e inscreva-se, porque todos os dias você encontrará cortes e entrevistas na íntegra aqui no Resenha com TF. Veja esse corte, que ele ficou bem legal. Mas vamos lá, boa noite aos companheiros do canal, PVC, é um prazer imenso poder falar com vocês, que, como todos aqui do canal, sou seu fã também e é uma honra dividir a tela contigo. Bom, você estava falando aí da questão do Bruno e eu tenho lido de alguns torcedores uma preocupação dele chegar querendo mostrar a cara dele e desandar o time. O que a gente pode esperar dele? Léo, entrou em multi, entrou no multi. Não, não tem problema, eu entendi a pergunta. Vamos lá. O futebol brasileiro é muito engraçado, né, Léo? O futebol brasileiro é muito engraçado. O futebol brasileiro, quando demite técnico na segunda posição, está tudo bem. Mas quando o técnico pediu demissão e foi embora, você tem que trazer outro cara, você vai dizer, nossa, ele vai mudar tudo. É muito louco. A gente é muito maluco. É assim, eu sou sempre, não é proibido mudar de técnico, mas a gente tem no Brasil uma epidemia de mudança de técnico. Se você pensar que de 59 para cá, estou considerando o campeonato unificado, eu sempre fui contra a unificação, mas uma vez unificado, a gente precisa contar a história do futebol brasileiro de algum jeito. Pedro Alvarez Cabral descobriu ou invadiu o Brasil? Bom, Pedro Alvarez Cabral chegou ao Brasil em 22 de abril de 1500, não foi? Então a gente precisa contar a história desse jeito. Se a CBF definiu unificar, então está unificado. São 67 campeonatos brasileiros, considerando os três que têm dois campeões, estou incluindo o Flamengo e o Sporting em 37. E de 67 campeonatos, 15 foram vencidos por técnicos com dois técnicos, por times com dois técnicos diferentes. Quer dizer que 87% dos campeonatos brasileiros foram vencidos por um time que teve um técnico só. Mas nós temos 23% disso, 22,5% que foram vencidos com dois técnicos. Então vamos lá. Então aqui não tem que ser um drama, principalmente porque o Botafogo perdeu o seu treinador, mas manteve a filosofia. Em tese, segue a questão. A gente vai ter que ver. Eu acho que o Botafogo escolheu um técnico que mantenha a filosofia e escolheu um técnico com mercado na Premier League e escolheu um técnico que comprou um projeto. Se ele comprou esse projeto, ele tem que ter entendido qual é o projeto. Ele precisa ter entendido qual é o momento. É claro que ele só vai entender exatamente qual é o momento quando ele pisar, começar a morar na Barra da Tijuca, provavelmente onde ele vai morar, e passar ali por um botiquinho, um quiosque qualquer, e o cara fala Bruno, nós temos que ser campeão esse ano. E aí ele vai perceber que tem uma aflição, uma ansiedade, uma angústia. e fala, pera, 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 como é que eu vou lidar com isso daqui? e fala, pera, 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 pera